Pessoal, hoje não tem muita enrolação, vamos falar da nova temporada dos Nove Reinos. Muita gente veio me avisar e sim, divulgaram o trailer da temporada 5, trazendo muita coisa nova. Quem assistiu sabe, temos a presença de um novo reino, espécies diferentes e a volta de alguns dragões. Uma curiosidade bem legal é que o Garrinha também vai voltar. Mas calma que nesse vídeo eu vou falar sobre tudo e muito mais. Afinal, toda vez que divulgam uma nova temporada, eu venho e faço uma análise aqui pra vocês. Até porque fica mais fácil de entender. Inclusive, dessa vez tem bastante informação legal, então assiste até o final do vídeo pra ficar ligado em todas as novidades da série. Agora continua aí comigo e vamos começar. Semana passada, divulgaram o trailer da temporada 5 de Os Nove Reinos. Por enquanto, ainda tem pessoas que não ficaram sabendo dessa nova temporada, já que o trailer não foi lançado em português. Ou seja, ainda não temos ele dublado, mas de qualquer forma dá pra assistir pelo canal da Peacook, Hulu ou da Dreamworks. Mas, pra facilitar vocês, eu vou tá deixando o link na descrição. Agora, uma coisa que muita gente sempre me pergunta é onde que dá pra assistir a série Os Nove Reinos. Quase todo vídeo eu falo, mas pra quem não sabe, a série tá disponível nessa plataforma aí. Tem pessoas que conseguem assistir por sites piratas, mas eu não recomendo muito. Inclusive, a temporada 5 tá pra ser lançada em março desse ano, mês que vem pra ser mais exato, e eu tô bem ansioso pra ver. Aliás, o trailer tem apenas um minuto de duração, mas nesse pouco tempo já deu pra notar muita coisa legal. Como, por exemplo, esse novo reino, que parece um tipo de selva ou floresta, e eu dei o nome de Reino Selvagem. Claro que é um nome simbólico, até porque não divulgaram o verdadeiro. Então, coloca aí nos comentários qual nome você daria pra esse reino aí. Afinal, pelo que dá pra ver, ele possui uma vegetação diferente, com plantas carnívoras e um ecossistema cheio. Portanto, com o novo reino, vem também novas espécies, e esse detalhe não podia passar despercebido. Sim, temos também espécies nativas desse reino, como, por exemplo, esse dragão pequeno, que é quase igual a um terror terrível, e esse dragão esverdeado, com poderes voltado à natureza. Porque é mostrado o Eugênio preso em um monte de planta, e talvez esse dragão dispare planta ou algo assim. Lembrando que nada foi confirmado. Aliás, temos também a volta do Garrinha, um dragão icônico que fez história lá no segundo filme, e agora vamos ver o retorno dele na série. Além do grandioso Tocha do Céu, é o dragão flamejante que reapareceu no trailer e possivelmente tá morando no Reino de Gelo, depois de ser derrotado lá na terceira temporada. Por enquanto, só revelaram a aparição desses dois, além das novas espécies e os dragões principais. Em relação aos personagens, temos o retorno do Serra Elétrica, com uma aparência diferente, por assim dizer. Afinal, nem se passou tanto tempo desde o sumiço dele, mas agora temos a sua volta. Inclusive, ele aparenta ter feito alguns amigos pelo caminho. O Serra Elétrica, de algum modo, conseguiu treinar a espécie lança-chamas, e pra quem não lembra, eles eram comandados pelo Tocha do Céu. Isso pode ser um problema, mas com certeza é um detalhe interessante na história, dificultando a jornada do Tom e seus amigos. Porém, outro detalhe que pouca gente percebeu, mas eu me liguei na hora, foi a presença do Reino de Gelo, revelando que esse Reino Selvagem pode ser uma extensão do Reino de Gelo. Lembrando que é só uma hipótese, e eu achei muito estranho o lança-chamas estar vivendo nesse lugar. Uma criatura do fogo morando em um lugar gelado certamente tem alguma coisa de errado. Talvez ele tenha ficado vulnerável nesse ambiente, e por isso o Serra Elétrica meio que aprisionou ele. Mas, dando continuidade, temos também novos personagens, embora não dá pra ver muito bem. Pois apareceram de fundo, e a cena é muito rápida, mas é notável dois homens de verde. Na minha opinião, são dois sobreviventes que moram lá no Reino Selvagem, ou indivíduos de alguma tribo que acabou se encontrando com o Tom e seus amigos. Enfim, eu tô curioso pra ver quem são esses dois caras, será que eles são aliados? Bom, é o que vamos ver, mas mudando totalmente de assunto, eu queria falar um pouco do Trovão. Ele aparece em um pequeno momento, canalizando um poder diferente. Talvez durante os episódios, ele tenha conseguido liberar uma nova habilidade. Só pelo jeito que foi mostrado aí, lembrando que também é só uma hipótese, e talvez eu tenha visto coisa demais. Chegando na última parte do vídeo, vamos para as conclusões desse trailer. Quem será o novo vilão da temporada? Inclusive, dessa vez temos bastante candidatos a esse posto. Começando pelo Serra Elétrica e o Lança-Chamas, além do Tocha do Céu, que retornou agora a esse dragão esverdeado, e os novos personagens que ninguém conhece ainda. Com certeza, algum deles vai ser o vilão, ou simplesmente todos vão ser. Por isso, eu acho que essa temporada tem muito potencial, e a história tá expandindo ainda mais. Trazendo elementos da temporada passada, misturada com um mundo totalmente novo. Lembrando que já foram apresentados cinco reinos, e o de agora tá sendo o sexto. Eu não lembro exatamente quantos foram, mas a cada temporada é notável o avanço dos personagens, e a evolução da história. Ainda mais agora, que a mãe do Tom sabe do segredo, e tem uma grande chance dela querer revelar pra Icarus, ou divulgar esse fato pro mundo todo. E então eu acho que ainda vão ter mais temporadas, e essa aqui por enquanto é uma das que eu mais tô ansioso pra assistir. O lado bom é que em março ela já vai tá disponível, e até chegar dublado vai demorar um pouco. Mas o pessoal é rápido, e quando a gente menos espera, a nova temporada vai tá disponível pra nós. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenha dado pra entender tudo sobre a temporada sim, que eu expliquei praticamente o trailer inteiro, e espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Me siga depois no Instagram, o arroba vai tá aí na tela, e na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!